Olá, meu nome é Naísa Silva e hoje apresentarei nosso trabalho intitulado Otimização da Extração de Compostos Bioativos das Folhas de Dipterix à Lata por Ultrassom, realizado em colaboração com a aluna de pós-graduação Aline Maciel e a professora e orientadora Elisandra Escapim. Introdução O bioma cerrado, localizado na região central do Brasil, abriga uma rica biodiversidade e é fonte de inúmeras plantas com propriedades medicinais. Dipterix à Lata, conhecida como Baru, possui alto valor nutricional e diversas aplicações terapêuticas. Esse estudo visou realizar a otimização da extração de compostos fenólicos das folhas de Dipterix à Lata, avaliando seus rendimentos e condições ótimas de extração. Aqui do lado, na figura 1, temos a imagem da planta estudada, que é o Baru. Materiais e métodos As folhas de Baru foram coletadas na Reserva Particular do Patrimônio Natural RPPN Canguçu. A identificação botânica foi realizada pelo herbário da Universidade Estadual do Otocantins, UTO. As folhas foram sanitizadas com solução de hipoclorito de sódio a 2%, secas em estufas a 50 graus Celsius por 48 horas, moídas em moinho de facas tipo Willen e armazenadas em recipiente de vidro. A tabela 1 mostra os níveis reais e codificados das variáveis utilizadas no delineamento composto central, DCC, para o tempo e a concentração de solvente. Os experimentos foram efetuados de forma aleatória para evitar erros sistemáticos. Preparação dos extratos O extrato bruto de ultrassom foi preparado misturando 4 gramas de material vegetal com 200 ml de etanol a 30%, 50% e 70%. A mistura foi submetida a um banho de ultrassom por tempos de 30, 190 e 110 minutos, conforme o planejamento fatorial à temperatura ambiente. As solução 1 foram removidas dos solventes utilizando um evaporador rotativo, congeladas a menos 70 graus Celsius, liofilizadas e armazenadas em frasco âmbar até a análise. O rendimento foi calculado com base na massa de folhas secas utilizadas na extração. Resultados A tabela 2 apresenta os valores decodificados dos fatores tempo X1 e teor de etanol X2 com as respectivas respostas experimentais e previstas para rendimento e compostos fenólicos totais. Observamos que os melhores rendimentos alcançados foram com 30% de etanol e 190 minutos de extração, tendo aí um resultado para um rendimento de 42,51%, enquanto a maior concentração de compostos fenólicos foi obtida com 30% de etanol e 30 minutos, tendo aí um resultado de 178,17, acompanhado do desvio padrão de 6,14. O diagrama de pareto e as superfícies desrespostas ajudam a entender a influência das variáveis nos rendimentos e nos compostos fenólicos. Para o rendimento, o fator mais influente foi a concentração de etanol, enquanto para os compostos fenólicos, tanto o tempo quanto a concentração de etanol tiveram influência significativa. Conclusão A extração assistida por ultrassom mostrou-se eficaz na obtenção de compostos bioativos das folhas de dipterixalata, com rendimento máximo de 42,51%, usando 30% de etanol por 190 minutos. A análise do diagrama de pareto indicou que o teor de etanol foi o fator determinante para o rendimento, enquanto para os compostos fenólicos, tanto o tempo quanto o teor de etanol influenciaram significativamente. Esses resultados destacam a importância da otimização das condições de extração para maximizar o rendimento e a eficácia da técnica, consolidando-a como abordagem promissora. Agradecemos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Tocantins, FAPT, pela concessão da Bolsa, e a Universidade Federal do Tocantins, UFT, pelo suporte técnico e infraestrutura. Aqui estão as principais referências utilizadas em nosso estudo, incluindo o artigo de Bustamante, colaboradores 2019, Reis e Exmile 2019 e Exoube e colaboradores 2021.